Onde foi que a gente errou, hein? Acho que o problema foi onde a gente acertou. Olha pra essas pessoas, cara. Gente indo, gente vindo. O que essas pessoas têm a ver com a minha dor? O que essas pessoas têm a ver com a frustração de um sonho político? Acho que a gente sabe porque não foi só um sonho. Não foi o nosso sonho que eles destruíram. Eles destruíram o que de fato aconteceu. Mas foi pouco. Nossa, muito pouco. E já foi o suficiente pra fazer essa covardia que eles estão fazendo. Entendeu? Covardia. 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 Você trouxe? O quê? Trouxe ou não trouxe? O que você tá falando? Você não falou que vocês produziu uma aguardente lá, uma cachaçinha lá no acampamento? Você prometeu pra me trazer, você lembra disso? Trouxe. Trouxe? Então pega a porra da garrafa. Acho que não é o melhor momento. Pega a porra da garrafa. Tem certeza? Absoluta. 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 Beleza. Opa! O que é isso? Não é assim não, rapaz. Isso aqui é coisa feia. Não te falei? Nossa, hein? Nossa. Você sabe que me dá um puta vazio, né? Eu fico vendo a cidade assim em movimento. Mais gente, vem gente. Quando eu era mais moleque, eu saia da reunião política, aí ia caminhar assim pela rua, chegava num ponto de ônibus e eu achava que não tinha nada a ver. O que é que não tinha nada a ver? A reunião política com as pessoas na rua, com as pessoas no ponto de ônibus. É como se cada um fosse duas pessoas. Oi? É uma questão de lente. Que lente? Lente. Lente de câmera. Lente de câmera de cinema. O mundo de uma lente fechada e o mundo de uma lente aberta. Não, isso tá muito binário. Entenda de meu raciocínio. Uma cidade sob uma lente aberta, ela é um pouco como uma estatística, um pouco como um mapa. Também pode ser, sei lá, pode se transformar num quadro impressionista. Não, um quadro impressionista não. Um filme de Brackage. Brackage, puta que pariu. Brackage. Eu quero ver tu botar o stand dele pra ver Brackage. Não, 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 peraí não. Deixa eu completar aqui a minha teoria, tá? Ó só, ó só. A lente fechada é diferente. A lente fechada... É diferente, ela é cada um. Hum, explica aí. É cada um. Não é indivíduo, não. Indivíduo... Indivíduo na verdade é um babaca, né? Coitado. Indivíduo é um padrão, né? O indivíduo é estatístico também. Estatístico? É, estatístico. Estatística. Estatística, exatamente. Ele é um contribuinte, ele é um eleitor, ele é um cliente, um telespectador. O indivíduo na verdade é essa merda toda. O indivíduo não é merda nenhuma, o indivíduo acha que é individual e não é porra nenhuma. Exatamente, exatamente. Ele não é nada. Agora voltando para a teoria da lente fechada. Ah. Assassina comigo. Se você fecha a lente, esse cara, ele vai deixar de ser um ponto no meio do mapa. Hum. E aí aparece quem? Esse indivíduo babaca. Hum. Aí esse cara vai lá e tenta segurar ele. Ele faz umas caras, umas bocas, entendeu? Mas se ele olhar para o lado, se ele se dispensar com qualquer coisa que o distraia... Ah. E você pega a câmera e você filma ele. Você foca nele, você filma os seus gestos, você filma os seus movimentos. Você filma o seu rosto, você... Bota o microfone bem perto ali da boca dele. E aí o que que acontece? Aí você vai conseguir reparar. Você vai conseguir reparar alguns... Sei lá, porra, alguns gemidos, algum... Algum micro sussurro. Você vai até perceber que esse cara anda falando sozinho. Entendeu? Esse que é o indivíduo babaca. Esse que é o cara. Não. Tá interessante. Mas tá um pouco backhand. Porque é a mesma lente aberta, né? É isso. É isso, é isso. Você fecha a lente e o corpo vira o espaço sideral. Repete. Você fecha a lente e o corpo vira o espaço sideral. Isso. Aí você abre o braço, frisa e bota a frase. Você fecha a lente e o corpo vira o espaço sideral. É bonito. Isso é a frase. Puta que pariu. Você fecha a lente e o corpo... O espaço sideral. O espaço sideral. Gênio. Gênio. Só tô achando que a história do filme desventuou. Por quê? Porra, porque tinha que ser uma história de gente impossível, né? Não, não, não. Personagens... Lembra o que era? Inexistentes. Inexistentes. Era isso que era o filme. Personagens inexistentes. Não gente impossível. E esse papo tá o quê? Esse papo tá verossímil. Esse papo tá verossímil. Você acha que tá verossímil demais? Porra! O que é esse papo aqui? Foda-se. Foda-se o cinema. Foda-se a linguagem cinematográfica. Foda-se. Na verdade, eu nem gosto de cinema. Foda-se. Nem gosto muito de cinema, não. Eu gosto nem de política, porra. Foda-se. 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 Darcy Ribeiro. Covardia. Covardia. Muita covardia, cara. Quer que eu sinta aqui? Foda-se. 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 Quer que eu sinta aqui? Quer que eu sinta pra você? Não. Destruíram, meu filho. Porra, é putaria, velho. Putaria, putaria, covardia, entendeu? Peraí. 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 A CIDADE NO BRASIL